Música Que importa, a gente morre tentando A pessoa pode até não saber dançar no primeiro momento Mas a gente morre tentando e isso é que importa Não, não? Tirando o mundo arrebolado na minha frente Olha aí, ó, passinho. Bom dia, gente! 10h56, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade E você que tá aí na Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Norte Estamos começando mais um programa agora Trazendo muitas informações pra você Muitas notícias boas Muitas notícias chatas Que infelizmente a vida é assim A vida não é só de coisa boa, né? A vida tem e a gente tem que ver sempre tudo pelo lado bom Mas a gente não pode deixar de informar o que aconteceu de chato no fim de semana E a gente vai trazer isso na nossa ronda policial do programa da comunidade Que é justamente pra gente poder ficar alerta Antes de mais nada, ficar ligado nos cuidados que a gente precisa ter com a nossa vida Tem vídeo aqui, eu tô vendo que tem um vídeo aqui de sexta-feira Quer que eu chame agora, Ivan? É da sexta-feira passada Ah, vídeo de sexta-feira passada, é óbvio, né? Se é sexta-feira, tu é segunda, né? Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vou falar em sexta Sexta-feira eu me lembrei de uma sexta Sexta ótimo Que é com C, óbvio, C e S, né? Dona Lana Tudo bem? Tudo bom Tava só de olho aqui, né? No programa, aqui começando, né? Tentei, tentei, tentei Até que eu consegui Até que conseguiu, né, dona Lana? Fala ali, olhando ali, ó E fala mais pertinho aqui do microfone Que hoje a estrela é você Ai, obrigada Hoje a estrela é você Quem são esses meninos bonitos que vieram hoje? Meus dois netos Diga o nome deles Nicolas e Murilo Nicolas, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho Nicolas, oi Nicolas Oi Quem tá em casa te assistindo, Nicolas? Minha tia Olha lá, então Manda um beijo pra tua tia Tia, beijo Tia, beijo Como é o nome da tua tia? Arlinda Hã? Arlinda Arlinda? É esse o nome? Arlinda? E tu? Manda beijo 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 pra quem? Pra Arlinda Também pra Arlinda E a mãe? E o papai tá lá fora, papai Ai, eles tão aí fora? Ai, que susto, meu Deus do céu A gente não pode perguntar Porque a gente pergunta Meu Deus do céu Eu levei um susto Eu quase que eu engulo a pergunta de novo Ah, sim Você estava na aula? Você estava na aula? Ele estudou a aula? Deixa ele falar aqui Depois que a gente vai estudar Que horas é teu estudo? Fala aí no microfone Cedo Mais tarde É mais tarde Depois do almoço Depois do almoço Me diz uma coisa Tu vais pra aula Depois que tu toma café Ou depois que tu almoça? Depois que eu almoço Então a tua aula é? Depois A tarde Puxa A tarde A tarde Como é que é o nome da tua professora? Pera aí Que eu tô te entrevistando Como é que é o nome da tua professora? Fala olhando ali naquela câmera ali Professor Alete Alete? Alete Alete Manda um beijo pra tia Tia Alete um beijo Professora um beijo Manda um beijo Ai bateu Pronto Não encosta muito a boca pra não bater Coleguinha Quem são teus coleguinhas na tua sala lá? O Gustavo O Davi E o Anderley São os teus melhores amigos É? Manda um beijo pra eles Manda um abraço Mas criança pode dar beijo Criança dá beijo Murilo Não, tu é o Nicolas Nicolas é a tua professora Tá onde? Mora dessa Olha lá Fala lá Em casa Tua professora tá em casa? Não tá? Ela deve estar dando aula Mora dessa Tu estuda também de tarde? Tendo duas professoras Tu estuda de tarde? Uhum Fala ali Olhando pra ali Manda um beijo pros seus coleguinhas Já da tua classe O Daniel O Daniel que é meu amigo Ele é teu amigo? Vocês são os melhores amigos Vocês dois? É Tem nenhuma amiga assim não? Tem Tem? Tem amiga? Não sabe como é o nome? Não quer conversa Nicolas não quer conversa Quem é falador aqui é o Murilo Murilo Tu tem duas professoras Manda um nome pras outras professoras também Eu não sei o nome da outra Ele sabe que tem a Karen É a Karen? Não é Não é Karen Ele tá falando que não é É de outra sala ela É? De que que é a aula dela? Ela dá aula de que? Eu tenho os coleguinhas lá daquela sala Quais são eles? Tu sabe o nome de algum? Qual é? Laura e Josué Laura e Josué Eles sentam perto de ti na classe? Não, mas eles não estudam na minha sala não E tu que estuda na sala deles? É isso? E como é que tu tem coleguinha? Ah, na hora da Merinda É, eu vejo eles Vem aí, tu fica trocando lanche com eles Os meus outros coleguinhas da Merinda Sabe que dividem o lanche comigo? É? E tu comiu teu lanche? Tá comendo o lanche dos coleguinhas também? Não, eu não levo o lanche pra escola não Não, né? Só come o lanche dos coleguinhas Eles, eles, eles comem depois de verem comigo E depois de verem, oh meu Deus do céu Reparte, porque eu não repartia Aí hoje, come que só de castigo Toma aqui, Lana Lana, obrigada, viu Lana? Fala aqui no microfone Muito obrigada a você, eu agradeço muito Hã? Eu agradeço muito Muito obrigada Agradeço as cestas ótimas As cestas ótimas Obrigada Obrigada, cestas ótimas E manda um beijo pra tua filha Um beijo Arlinda Arlinda tá aí fora, Arlinda Não, Arlinda tá trabalhando Quem tá aí fora? O meu gerro Ah, o pai dos meninos Como é o nome dele? É, Vanioxi Vanioxi? Vanioxi Pera lá Para tudo agora Como é o nome do teu gerro? Vanioxi Vanioxi É É um nome só? Só Vanioxi Vanioxi Que coisa, né? A vovó chama ele Barbosão Ah Como é que ela chama ele? Barbosão Eu conheci ele como Barbosão Mas o sobrenome dele é Barbosão, é? E tu chama ele como? Pai Ah, como é que tu chama ele? Eu chamo de pai Por que que é Barbosão? Você sabe? Você sabe? Porque ele tem barba Cresce a barba dele O quê? Cresce a barba dele E ele deixa grande Igual o Papai Noel Mas não é desse tamanho não Qual é o tamanho? Minha mãe? Não, qual é o tamanho da barba do teu pai? Cabele Da cara toda? Não Ah E deixa crescer quando ele tira Ah, ele fica em casa deixando a barba crescer? É isso? É E quando ele sai, ele tira Ele tira a barba Aham É? Então tá ótimo Pronto Entregou todo mundo Não conte segredo na frente de criança Porque a criança entrega, entendeu? E o Barbosão agora foi entregue Criança aumenta, mas não inventa Talvez nem aumente, nem inventa também Só conta a realidade Obrigada, Lana Obrigada a vocês, tá? Agradeço muito, né? Vou continuar tentando Mas, às vezes Tu quer o quê? Quer o bolo agora, né? Eu quero o bolo Agora, Miquela E ela já olha aqui pra baixo Muito espessa Agora eu quero é o bolo Que tá aqui embaixo O bolo que daqui a pouco a gente vai trazer Obrigada, viu? Meninos, muito obrigada Esperem que vai vir alguém que tirar vocês daqui, hein? Não fica... Fica aí, ó Menino pra não se jogar daqui desse negócio, desse balcão Olha só, gente Criança é cruel, né? 11 horas e 3 minutos Você que tá aí do outro lado acompanhando essa edição do nosso programa Tem que vir alguém buscar aqueles aqui, tá? Porque ele já tá querendo pular do balcão Não pula, não Deixa que o tio Alisson vai te tirar daqui Pronto, fica quietinho Olha, 11 horas e 3 minutos Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos pros nossos destaques, né? Infelizmente a gente traz aí uma série de ocorrências do fim de semana E esse primeiro destaque que a gente vai trazer aqui pra você Eu fico me questionando E aí? Como é que vai ficar? O transporte coletivo paralisou de novo E os motoristas da empresa Líder são impedidos de sair da garagem Por membros do sindicato dos rodoviários 20 mil usuários foram prejudicados Sabe qual é a reclamação agora? Assédio moral Assédio moral A gente vai conversar direitinho essa história aí Na hora que a gente for veicular aqui o stand-up Que o Juscelio Paiva, né? Acho que foi o Juscelio que foi lá trazer E a gente vai trazer pra você aí E conversar direito sobre essa história Porque agora tudo virou paralisação Vamos pensar um pouco, né? Vamos pensar porque a população não pode ficar prejudicada desse jeito, não Latrocínio Policial militar morreu reagir a um assalto na zona leste de Manaus É a segunda ocorrência envolvendo policial militar Que a gente traz nessa semana agora que terminou E infelizmente aí a gente vai trazer Ele já era aposentado, já estava na reserva E foi morto depois de reagir a um assalto A gente vai trazer esse detalhe pra você que tem do outro lado Vamos trazer também 50 quilos de drogas são apreendidos em uma embarcação no porto da Manaus Moderna, na zona central da cidade Só nesses primeiros meses do ano Se eu não me engano Já são quase 3 toneladas de drogas apreendidas E já é a terceira apreensão no porto da cidade A gente vai trazer esse detalhe pra você que tem do outro lado E principalmente acompanhar essas apreensões Porque é um prejuízo Em 2015, cerca de 10 toneladas foram apreendidas Durante todo o ano de 2015 2016 foram umas 2 toneladas E agora olha aí Agora olha aí, ó Mais 50 quilos É destaque de polícia que a gente vai trazer E vamos trazer também Revolta popular Homem é espancado por passageiros e funcionários De empresas de transporte público Depois de assaltar a linha 560 Um motorista revoltado Com tanta morte, né? Porque a gente traz aí Tem tantas mortes aí Olha a senhorinha A senhorinha aí que também foi vítima de assalto Aí veio um outro cidadão lá Pra poder buscar os pertences do bolso E infelizmente, olha aí Olha aí, ó Olha o que é, né? O que é a chateação? O que é o cansaço? O cansaço das pessoas que são vítimas de assaltos Diariamente A todo momento No transporte coletivo Vamos trazer também Detentos da Raimundo Vidal Pessoa Aproveitam a troca De plantão De agentes Pra usar uma Tereza A Tereza É aquela corda Feita de lençóis Na hora da troca de plantão Dos agentes De agentes ali Da secretaria Da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Eles amarraram uma Tereza E fugiram O número que a gente tem É de 4 presos Fora a gente Mas parece que esse número Pode chegar a 7 Com essas imagens A gente vai pro intervalo E volta já já Música 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 Legenda Adriana Zanotto